Essa música ficou marcada no que fala de amor E o amor sempre vai estar em evidência Principalmente na hora de amar Você deve estar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu nada sem ti Na hora de amar Na hora de amar Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar E você se esconde Da minha paixão Sem trago há pensamentos distantes Eu me pergunto O que foi que eu fiz Mas são palavras Que ninguém responde Te vejo feliz Te vejo feliz Você deve estar Solta a mão Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu nada sem ti Na hora de amar Eu me pergunto Eu vejo sol Se afastando mais um dia Igual você Que se escondeu de mim Não sei porquê O amor que era tão grande Foi ficando assim Eu me pergunto Você deve estar Você deve estar Vamos Podemos se encontrar Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sem ti Nada sem ti Na hora de amar A gente sente quando tudo acabou Quando o encanto da paixão subiu O sentimento que só meu coração descobriu Você deve estar Você deve estar Comer Que seu amor por mim acabou Que seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada sem ti Na hora de amar